De Ilda Iust, Canção do Mundo Canção do mundo perdida na tua boca Canção das mãos que ficaram na minha cabeça Eram tuas e pareciam asas Pareciam asas que a muito quisessem repousar Canção indefinida feita na solidão de todos os solitários Os homens de bem me perguntaram o que foi feito da vida Ela está parada, angustiadamente parada O que foi feito da ternura dos que amaram Ficou na minha cabeça Nas tuas mãos que pareciam asas Que pareciam asas